E aí galera, Freemers é um videozinho aqui de como instalar o som, o mapa e a roda do TF2. Então vamos lá na pasta aqui do TF2. Vamos lá abrir aqui a pasta da Steam. Steam, Steam App, Common, TF2, TF e pasta Custom. Dentro da pasta Custom, se vocês não tiver a pasta chamada Hitsound, dentro da Hitsound você vai criar uma pasta chamada Sond, dentro da Sond vai criar uma pasta chamada Ui e dentro dela você joga, vamos ver para Ui, bem simples, jogou e já está. Para você instalar o mapa, você joga, você vai pegar aqui, abrir, vai ter o arquivo BSP e vai jogar aqui, apenas isso. O mapa a maioria é sim, dependendo do mapa, como se fosse o TR Alkyway, você joga tudo o que tiver dentro do WinRAR. Essa aqui só tem o Redmin, não precisa jogar o TXT, mas se tiver outro arquivo você joga também, como o Buff Config do TR Alkyway. Bom, o Hitsound é fácil, já falei, mas só para dar uma recapitulada aqui, na pasta Custom você cria a Hitsound, dentro da Hitsound você cria a Sond, dentro da Sond você clica a Criar Ui. E dentro dela você joga o Hitsound, eu vou deixar tudo na descrição certinho. Bom, mostrando como vai estar a Tom Hood, uma Hood bem daorinha, vocês vão abrir o WinRard dela, vou até extrair aqui já, vocês vão abrir o Exit dele. Quando ele abrir, ele vai abrir isso aqui, você vai procurar a pasta Program File, ele está até aqui, a pasta Custom dele, você dá o Browser aqui e procura. Tem que ser ela, tá? Lembrando, tem que ser ela, para não dar errado. Está até escrito aqui embaixo em cinza, bem pequenininho, de como, qual que é a pasta Destino. Aí vocês colocam o Aperte Radio do seu monitor, o 64.3, e depois vocês vão dar e dar um Save aqui. Se vocês dão um Save, ele vai instalar. Depois que instalar, ele vai abrir essa página, daí você pode vir aqui e customizar. A customização aqui, olha, tem bastante coisas, eu nem vou... Vou só mostrar umas poucas coisas que tem aqui, porque é muita coisa, daí vai do gosto de cada um. Dá para vocês mudar aqui, deixar um negocinho bem legal, o desgaz, eu vou mostrando aqui para vocês. Mas na hora que vocês abaixar, vocês dão uma olhada melhor. Dá para vocês acharem o Invisível. Eu vi um mod Invisível, transparente, né? Não Invisível. O Uber Charge, o Milky Way, o Mad Milk, a barra do Mad Milk, o Big Pal, vou até colocar aqui que acho que não estava, o Big Demon, Stick. Ah, não, vocês escolheram aqui, eu vou escolher um, pode escolher um dos três. Vou deixar o meu na Stick. A vida, o Target. A clássica, a imagem, para vocês terem ali miniatura ou não, vocês podem escolher de perfil ou de frente, eu vou deixar de perfil para vocês verem. Coloração da vida, vocês mudam também. Damage, chat, tudo. Só ler aqui, mudar, o que vocês querem. O menu, objeto, menu do TXT, loadout, descrição do item, qual é a cor, tudo estranho. Nossa, daqui nem tinha ali, dá para você até mudar a qualidade dos itens. Raca! Eu vou mudar a Vintage para a Rosa. Vamos ver se dá certo, daqui eu não testei ainda. Vamos ver se dá certo, igual o item da Valve. Vamos ver se cola, né? O item de cura, fonte do TF2, pode alterar também, eu vou deixar. Pode ser fazer uma Custom também, eu vou fazer uma Custom. Ah, vou escolher uma aleatória aqui. Essa aqui mesmo. Não, eu quero a primária, não, a secundária. Como que isso aqui chama? Xili. Aqui, essa. Tá, quase, aê. Esse aqui, a gente desce daqui. Não, não gostei. Gigi, o nome da minha sobrinha, aniversário dela hoje. Gicha. Não. É essa mesmo, foda-se. Vou comentar aqui sem querer. Dá para vocês remover também, parte da Tom Hood, os carbora, essas coisas. As miras também, dá para vocês mudarem. Vamos mais. Change Cater, eu não tenho nem ideia do que é isso. Não sei lá em inglês. Também, de Indic, também dá para você mudar com a cor. A cor da aula fonte também. Vamos lá. Que sapor aqui, aquele feed. O feed de quem você mata. Você muda a cor também. Ah, mas aqui é uma das coisas mais completas que eu já vi. O menu, o Bookmark, dá para vocês mudarem também. Vamos lá, adicionar o comando, etc. Essas coisas. Dá até para você mudar o Close Caption. E depois, se vocês mudarem tudo, vocês vêm e dão um Save aqui, que ele já salva. Daí, depois você vem aqui e dá Start no TF2. Bom, galera. É assim que o... Se a gente tira uma foto, tem que querer. Que o TF2 fica com a HUD. Fica tudo isso aqui bem bonitinho. Deixa eu procurar meus itens Vintage aqui. É, a cor não mudou não. Para saber que não ia mudar os itens Vintage. Só se eu li errado. Bom, outra coisa da hora... Aqui, ó. Vocês podem ver, dá para você ver os Blue também, como ficam os Blue. Só não entendi. Ah, tá certo. Dá para vocês mudarem com o Zoom. O Shift é Move. Segurando o Shift. Com o Ctrl você muda... Ctrl... Com o Ctrl você muda a iluminação. Não sei se ele dá para você separar. Ele muda a iluminação. Fica claro, escuro, claro. Nossa, bem daorinha. Gostei bastante. E vamos no mapa que eu instalei. Vocês podem ver que está o Terry Walkway. E o Shotgun. Não é, só estabelei o Shotgun. Desculpa. Vamos abrir o Terry Walkway aqui. Vai ficar todo vermelho. Fica bem daora. Fica bem mais bonito. Dá uma cara nova para o TF2. Fica bem interessante. Esperar abrir aqui. Abrindo, vou abrindo. Eu vou fazer um outro vídeo. Como fazer CFG. Pelo CFG Mate. TF2 Mate. Alguma coisa assim. Eu já fiz um vídeo bem antigo. E refazer ele. Que é bom. Como fica aqui também. Para vocês entrarem na classe. Para vocês escolherem. Também fica bem legal. Olha o meu Pyro de perfil ali. Bem daorinha. Deixa eu trocar de classe. Só o sujo aqui fica meio coisa. Mas fica bem legal também. O Spy com a pistola. Fica bem divertido. A gente vem engenheiro. Engenheiro também. Scout. Deixa eu ver um negocinho. Double doubt dele. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Instalei o mapa. Hit sound. Alguma dúvida joga nos comentários. Vou fazer esse próximo tutorial para vocês. Instalando mais alguma coisa. A CFG eu quero instalar. Deixa eu pegar o demo aqui. As sticks. Como que fica. Até para ver quantas sticks você joga. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho bem curto mesmo. E é isso aí então. Valeu e... Falou! Amém.